Humildemente eu te louvo ao meu mês Diante do teu trono estou pra te adorar Glória a te ver, eterno Senhor Pois tu és iludido, amor e amor Sobre, viva, 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 viva Glória a te ver, eterno Senhor Pois tu és iludido, amor e amor Sobre, viva, 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 viva Glória a te ver, eterno Senhor Chama-se na minha voz e te adorar Parai do teu amor e nos ensalvai Grande amor que invade a terra e ser Para viva, evita, eterno Senhor Glória a te ver, eterno Senhor Glória a te ver, eterno Senhor Glória a te ver Amém. Amém. Amém.